Comitê 25, Ramoto com a Comunidade, Hala Reflexão, Bacelebração, Lourão Consulta Popular, Badala, Ronulo Resen Lima, Yasuko Triloca, Posto Administrativo, Baucao Vila. Representante do Comitê Ronulo Resen Lima, Latalino de Jesus Guzmão Soares Atetem, Objetivo, Hala Reflexão, Nê, Atu Rafano, Comunidade, Lio Lio, Geração Fonsira, Atu Dignifica, Nafate, Lutana em Sira, Neve Sacrifica, An, Rodieta, Nucunrasica, An. Nê afirma presença do Comitê Ronulo Resen Lima, Nemos, atorou na aspiração comuna de Sira, com nova desenvolvimento durante Tina Ronulo Resen Lima, Laran. Tinha ainda, né, governo, no governo constitucional, na cara, comemora, com a Lourão Consulta Popular, Badala, Ronulo Resen Lima, né, e o território Timor-Larantoma, nesse programa nível nacional, né, que envolve outro, organização juvenil, resistência, estudante resistência, né, outro, né, Bela Libro, e, é, comitê orientador 25, para Bele, espalha, e, é, município, muito com o governo, por ralo reflexão, vai ter, né, muito com a comunidade. Então, hoje, o que é importante é que, é, a Sucu Triloca, e, ali, o posto, almoço do Boca Vila. Se, Ficu Triloca, Reinaldo Nicolau da Silva, sente contente, o presença comunidade de Sira, nebeu, o entusiasmo, a mutu, com o comitê Ronulo Resen Lima, a lo reflexão, onde celebra Lourão Consulta Popular, Badala, Ronulo Resen Lima, tamo, ali, se, consulta popular, magtermina Timor-Leste, saenudar na São Ida. Eu agradeço-te, desde a autoridade, o posto, tamo, dele, ilipatim, almoço do Triloca, almoço do consulta popular, popular, da, na Rua, 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 Comidade Triloca, Agustino da Costa Belo, até tem, o resultado do consulta popular, nebeu, for Vitória, ou com o racicão, não sai, ou na mudar na São Ida. Onde o setor importante, sim, o setor educação, saúdi, agricultura, não se luta. Um. Participa em atividades e reflexão em Mainsy Veterano Sira, autoridade civil no militar, religioso, estudante no comunidade sira Iasucu Triloca. Felicia Nubenance Belo, Jemen.